Olá, gente. Boa tarde. Meu nome é Esther Ramirez, para quem não me conhece. Eu sou arquiteta de profissão. Tenho uma construtora com o meu esposo, Marcos Holanda, que muitos também já conhecem aqui. Então, nós somos empresários. Apesar de nós sermos apaixonados por pássaros, nós temos uma vivência empresarial. E a vivência empresarial nos leva a querer as coisas não só para a gente, mas querer que os outros também vivenciem aquilo que a gente vivencia. E, para isso, surgiu o lajedo dos beija-flores. Eu não poderia guardar só para mim as belezas que eu vejo. E era muito pouco ainda disponibilizar isso apenas em fotos e vídeos. Eu queria que vocês vivenciassem e fizessem aquilo que eu faço, do jeito que eu faço, da forma que eu faço, mesmo eu não estando lá. Então, a ideia de criar o lajedo é que ele fosse o local que cada um de vocês pudesse fazer a sua melhor foto. E é para isso que eu estou aqui hoje, para apresentar um pouco mais do lajedo. Então, o lajedo é isso. Em cada canto, um pequeno milagre. Em cada olhar, uma expressão de amor. Quem um dia já foi ao lajedo, sabe exatamente isso que eu estou falando. é energia, é se integrar completamente à natureza, é estar presente de corpo e alma. O lajedo, para quem quiser conhecer um pouco mais, além do que eu vou falar aqui, pode pegar a palestra do Avistar Conecta, se eu não me engano, de 2021, onde eu apresento o lajedo, porque nós inauguramos ele em dezembro de 2020. Compramos, adquirimos a área em 2014. Desenvolvemos o projeto, inauguramos em 2020. E hoje ele está completando quase dois anos e meio. Então, podem entrar no Instagram do lajedo, podem entregar, entrar no Instagram do lajedo, no meu Instagram, esterramirisfotógrafo. Eu só peço uma observação, porque esse esterramirisfotógrafo foi recriado, na verdade, em dezembro de 2020, porque meu antigo Instagram, esterramirisfotos, ele foi sequestrado, vamos chamar assim. Como eu não quis pagar para o cara me devolver, eu abri um novo. Então, 34 mil seguidores foram embora, mas já voltaram outros tantos. Então, é só para quem seguiu o antigo, esquece, é esse daí. Ou pode entrar no site do lajedo, lajedodosbejaflores.com.br. E lá vocês vão saber tudo e um pouco mais, além do que eu vou falar aqui. Então, é o primeiro vídeo. Eu quero só que vocês sintam um pouco do que é o lajedo. Sejam todos bem-vindos a esse meu paraíso. Tem som? Tchau. 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 É só um pequeno exemplo do que é viver o lajedo. Bom, então, como eu falei, o projeto foi desenvolvido para ser o melhor espaço de observação e fotografia de artes. Essa é uma foto lá da data que a gente inaugurou. Então, você imagine, o horizonte ainda meio escuro, vai dar certo, quem virá, será que fez tudo da forma melhor que eu deveria fazer, mas aquela luzinha, no pequeno horizonte que quem um dia chegou lá e chegou até o pôr do sol, ela é energizante. ela dizia para a gente, vai dar certo, vamos para frente. E as flores ainda começavam a crescer, as plantas eram muito pequenas, nós inauguramos em dezembro e nós plantamos em outubro. Então, a gente só tinha dois meses de plantas no chão. Imagina que antes era só capim, era só área para... Antigamente, era uma fazenda de gado. Então, era só capim. E transformar capim em jardim leva um certo tempo. Mas a gente queria que isso, para ser esse espaço, ele tinha que ser seguro. Mas seguro para quem visita, mas principalmente para aquelas aves que já frequentavam e viriam a frequentar o Lagedo. ele tinha que ser confortável e agradável para o corpo e para a alma, como eu falei. Então, ele tinha que ter banheiro, ele tinha que ter água gelada, ele tinha que ter um cafezinho expresso, feito na hora que você quisesse e na vontade que lhe desse. Ele tinha que ter um local abrigado do sol e da chuva. E ele tinha que ter vida. E, para isso, ele precisava ser sustentável. Ambiental, social e economicamente. Quando eu falo ambiental, o Lagedo do Veja-Flores não chega energia elétrica lá. Então, tudo é por energia solar. Desde a tomada, para você carregar o seu celular, para o Wi-Fi, para você conectar as suas redes sociais e postar o que quisesse lá, enquanto você estava fotografando o passarinho. Ele tem energia para toda a área de irrigação que a gente abastece a partir da água das chuvas que desce do Lagedo e fica no açude que nós fizemos. Então, ele tem... Ele sobe 30 metros de altura por 250 metros de comprimento, tudo com energia solar. E toda a irrigação também é por energia solar. Ele tem que ser sustentável socialmente. Então, nossos funcionários são funcionários locais. A gente tem um funcionário fixo, de segunda a segunda. Ele tem uma rotina de trabalho sempre com foco nos passarinhos. Então, eles são... Quem manda lá não sou eu, não é Marcos. Quem manda lá é o gravatazeiro, é o beija-flor vermelho, é o Bentivy, são as aves. Então, tudo é nos horários deles. É o horário da alimentação, o horário da água, tudo sendo trocado e cuidado diariamente, tendo ou não visitante. 365 dias do ano. Entendeu? Se hoje você chegar e dizer para ele, amanhã eu quero estar lá, o Lagedo está lindo e perfeito para lhe receber. E ele tem que também ser sustentável economicamente. Então, para isso, tem todo um custo, tem todo um trabalho. Hoje, claro, todo o investimento que a gente fez lá não vai nos retornar. Sabe-se lá quando, um dia, talvez, quem sabe, não sei em que idade eu vou estar. Se eu ainda vou estar. Porém, toda a dedicação e todo o investimento foi feito com amor. E quando a gente faz as coisas com amor, não pesa no bolso. E a gente dá um jeito e vai para frente. Mas ele também tem que ter diversidade de espécie. Para ele ter diversidade de espécie, eu tenho que ter diversidade de alimentação. e a gente tem plantas, flores, mais de 70 espécies de flores só para beija-flor, e a cada vez chegando mais. A gente tem fruteiras plantadas, e há plantar ainda. A gente tem todo um trabalho com água. Então, a gente tem algumas poças, hoje a gente já fez algumas fontes, e a gente está criando outros pontos de água. A gente tem alimentação para bichos, para aves, de sementes. E lá, no local, independente da chuva ou não, com o equipamento certo para não molhar, para não estragar e para não ter perda. A gente tem os bebedouros, mas os bebedouros só são um complemento. Ele não é a base, não é só. O bebedouro é só mais um ponto de atração. com bebedouros exclusivos para os beija-flores. Então, as abelhas não nos atacam, porque a gente fez pesquisa e escolheu o bebedouro correto para isso. As abelhas têm lá. Se você chegar nas flores, o que tem de abelha, o que tem de borboleta, está cheio, mas não no bebedouro. A gente tem o comedouro de frutas, que, além das frutas que a gente utiliza, banana, mamão, laranja, a gente também tem as frutas, que eu chamo da estação para os bichos. Por exemplo, quando os mandacarus estão florindo, estão com frutas, e a gente vem de Maceió, para quem não sabe, eu moro em Maceió, o Lagedo está em Boa Nova, a 900 quilômetros da minha casa. E eu vou lá a cada dois meses, exceto no final do ano, que eu vou todos os meses do ano, de setembro a março, mais ou menos, mas todos os outros só são a cada dois meses. Eu posso ser até meio doida, mas gostar de passarinho é isso, fazer o quê? Então, a gente sai 900 quilômetros de casa, a gente vai de carro, e onde a gente vê mandacaru na estrada, a gente sai parando, e entrando e catando. A gente vem de saco de mandacaru, assim, de fruta de mandacaru, e a gente coloca lá os mandacaru. Eles são apaixonados por isso. E a gente começa a descobrir frutinhas locais, que os bichos gostam. Então, poxa, aquela frutinha ali dá certo. Eu vou colocar ela, eu vou plantar ela, onde é que tem, vamos lá, achou a muda. A gente é meio doido, sabe? Principalmente o pessoal da cidade. Acho que a gente... Por favor. Então, quando a gente chega no Lagedo, a primeira chegada é nessa recepção, que aquela plantinha que vocês viram lá no início, que estava ainda subindo, olha como é que ela está. Então, essa é a visão de quem chega. Os banheiros, o café, a água, e os passarinhos brigando entre eles. Os bebedouros, o Lagedo, é isso. Então, o Lagedo começou a se desenvolver desde dezembro de 2020. E, em números, o Lagedo, hoje, pelo e-bird, o Brasil, imagine, dentro de todos os seus hotspots e aí por diante, todas as suas espécies, a Bahia está em oitavo local, no site do e-bird, nos 27 estados, ele é o oitavo, possui 742 espécies listadas no e-bird, ele tem, em Boa Nova, ele é o maior hotspot, Boa Nova, a cidade de Boa Nova, com toda a sua diversidade. São 462 espécies, Boa Nova, ela está no topo, porém, não é só o topo, são, dentre as 20, ele está com 6 colocações, 6, não, 7 colocações, porque uma delas é o Lagedo, no 14º local, de espécies de aves. Aí você diz assim, mas onde é que estão todas as espécies? Elas estão no nosso jardim, nas nossas trilhas, na mata do entorno, nas bordas, ela está distribuída. Então, o Lagedo não é só o jardim, o Lagedo são 50 hectares de área, 100% preservada. E, no ano passado, nós adquirimos a fazenda anterior ao Lagedo, de chegada, porque o antigo proprietário queria fazer loteamento em pequenos sítios. imagine pequenos sítios chegando na porta do Lagedo sem água, sem esgoto e sem energia. Vocês aí imaginam o que é que iria acontecer. Então, nós, para que isso não acontecesse e estar cercado pelo parque, nós adquirimos a área, fizemos mais um sacrifício, adquirimos a área para exatamente não deixar isso chegar na borda do Lagedo. e temos, dentre dessas 276 espécies de aves, nós temos 20 espécies de beija-flores frequentando o nosso jardim. E isso, 20 espécies, é no topo, ou seja, naquele período em que o vermelho está lá fazendo a festa com as suas centenas de outros amiguinhos lá. mais 20 espécies. Ah, mas deve ser só no período do ano. Eu vim de lá agora, final de março, tinham 16, e os beija-flores vermelhos já tinham ido embora. Então, durante o ano, eles frequentam dentro da sazonalidade, mas é em torno disso, 13, 15, 16. E nós temos, é claro, o nosso beija-flor vermelho, que é o beija-flor carro-chefe da cidade de Boa Nova. E todas as florezinhas que vocês vão ver aí, que os beija-flores frequentam, eles são todas de lá, são todas plantadas lá no local. Então, o beija-flor vermelho, o período dele vai de setembro até março. Em setembro, eles começam a chegar, começam a parte de reprodução deles, setembro, outubro. Dezembro, já tem os primeiros jovenzinhos. Janeiro e fevereiro, os jovenzinhos já estão frequentando o jardim. É muito interessante você perceber os adultos, os pais, deixando os filhotes nas flores e se vira por aí, que aí tem comida. Entendeu? O beija-flor-tesoura, claro, é o ano inteiro, mas aí você pergunta assim, mas o beija-flor-tesoura, ele é chato. Não é verdade? Encrenca. Mas o beija-flor é bonito para caramba. Não é não? E você fazer ele numa flor dessa, da cor dele. Entendeu? Então, é isso. A gente também tenta colocar flores que não seja só boa de néctar, mas que também seja agradável aos olhos nossos. Entendeu? Para que a gente tenha a nossa foto. Ah, na época que o beija-flor vermelho chega, são tantos beija-flores vermelhas que os tesouros se aquietam, tá? E aí eles não brigam tanto. O beija-flor de veste preta, quando nós inauguramos, em 2020, beija-flor de veste preta, eu suei para tentar achar uma foto de um macho. Era um perdido, assim, que aparecia lá. Hoje, eles ficam o ano inteiro. E se reproduzem lá, é o macho, é a fêmea, está todo mundo por lá. O Orelha Violeta era um ou outro perdido. Dessa vez, eu já vi três. Nessa temporada aqui, três. O Banda Branca virou cliente. Está lá o ano inteiro. O beija-flor preto, que ele é de final de ano, então, dezembro, ele começa a chegar, fica mais ou menos até fevereiro, fevereiro, por aí. O beija-flor cinza, também, nessa mesma época, ele está por lá. O fronte violeta, ele só, até o início desse ano, você via um casal chegando lá. Meu funcionário, há 15 dias, me ligou, disse, ô doutora, olha, o fronte violeta, aquele que tem a testinha azulzinha, ele disse, tem cinco no bebedouro. o de peito azul é o ano inteiro, ele está por lá. O garganta verde, ele é, ele não é assíduo, você vê ele também no final do ano, nesse período do verão, vamos chamar assim, mas ele se confunde muito com o Banda Branca, mas ele está por lá. Ele vai, volta, aparece, vem. O roxo, também, ele aparece por lá, na mesma época que o safira, também, desculpe, também final de ano. O Banda Branca, ele não aparecia tanto, mas agora ele está ficando quase que o ano inteiro lá. o bico vermelho, o besourinho de bico vermelho, ele é local, então, ele junto com o de peito azul, ele está o ano inteiro. essa estrelinha metista, ele está começando a frequentar, a gente sempre vê um ou dois indivíduos, e esse ano, nós vimos no mesmo dia três indivíduos assim. Então, ele já está começando a chegar e ampliando a sua, a rede de contatos dele está ampliando. O topetinho vermelho, a gente tem visto ele com certa frequência também no final do ano, mas ele é um bicho, junto com a estrelinha metista, que ele não frequenta os bebedouros, ele frequenta as flores, principalmente as flores com flores pequenas, tipo a lantana, tipo a rucélia, ele gosta muito também da zínia, então, ele gosta dessas florezinhas menores. O rabo branco acanelado é o ano inteiro, ele está por lá. O garganta rejada, ele chega agora no inverno, então, agora, a partir de junho, julho, ele está por lá. O rabo branco de bico torto, o balança-rabo de bico torto, ele está ficando bem mais frequente, eu já vejo, ele até já reproduziu nessa vez agora, eu já vi o filhotinho dele, então, o casal já está com o filhote no lagedo. e, claro, o mais raro beija-flor da Mata Atlântica, que é o balança-rabo canela. Para quem conhece a história desse bicho, ele não é um bicho fácil, é um bicho que, para você fazer, você tem que entrar na mata, descobrir aquela florzinha, descobrir a bromélia que ele gosta, esperar para ver se a florzinha está com flor. A florzinha dele, imagina a minha unha, é a parte branca dessa minha unha, entendeu? É a florzinha que ele gosta em uma determinada bromélia. Nós plantamos essa bromélia lá no lagedo, exatamente para atrair ele. A existência dessa bromélia é por conta dele e ele frequenta ela e ele aprendeu já, como os outros, a frequentar também os bebedouros. Só que, no período em que o beija-flor vermelho tem muito lá, ou seja, que tem aquela quantidade imensa de beija-flores, ele se retrai um pouco. Ele não gosta de muito movimento, nem muito movimento, eu digo, de bichos. Ele deixa você chegar bem pertinho dele. Com pessoas ele não tem problema. Com outras espécies de beija-flores ele se retrai um pouco. Então, quando tem muito, ele demora mais a vir no bebedouro. Inclusive, o Marco Guedes foi lá e não conseguiu fazer. Mas alguém estava com ele e fez, não foi? Pronto. Então, ele fez. Então, é um bicho que tem que ter muita atenção. Se você quer ele, senta e espera. Ele vai chegar. e, claro, a espécie endêmica. No Iquiaves, ele é considerado espécie endêmica da Bahia, mas ele já foi registrado em uma cidade do norte de Minas Gerais, se não me engano, Salto. Mas é o símbolo da cidade e é o grande motivador do Parque Nacional de Boa Nova e do Refúgio de Vida Silvestre, através de um trabalho desenvolvido pela Sábia junto com o meu amigo ali, Edson. Essa é uma foto desse final, do final desse ano. Os gravatazeiros, ele já está, a partir do Lagedo, ele já está na sua terceira temporada de filhotes. Então, no primeiro ano, foi uma fêmea, no segundo ano, duas fêmeas, e esse ano foram dois machos. E ele vem e traz o filhote para que a gente veja os filhotes. É muito interessante esse ano. Eu sabia que ele estava com filhote, eu sabia que ele estava com jovem, mas eu ainda não tinha visto esse ano, no final do ano passado, quando ele reproduziu. E era, meu aniversário é dia 2 de janeiro. E, quando foi no final do ano, eu estava por lá e ele vem com o meu tenebre, que a gente bota naquele mesmo horário tudinho. Aí, eu me virei para a fêmeazinha, eu gosto de conversar com os meus passarinhos, entendeu? É por isso que dizem que eu não sou muito boa da cabeça, não. Eu disse, minha filha, eu gosto tanto de você, eu cuido tanto de você, trago sua comidinha na hora certa. Você já vê os passos que a gente já vem, ela já vem atrás, a gente sai com a comida, ela vem atrás. E aí, mas eu sei que você está com filhote, você não vai trazer para eu ver. e daqui a pouco eu vou embora e eu não vou ver o seu filhote. Passou. No outro dia, era o meu aniversário, eu cheguei para dar comida para ela, ela trouxe os dois filhotes. Mas eu me arrepiei, meus olhos ficaram vermelhos, eu gritei, Marcos, 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 vem cá, pelo amor de Deus, ela trouxe os filhotes. Mas é lindo, é lindo, porque é uma dedicação que você conversa mesmo com os bichos e você diz assim, nas minhas outras palestras que eu sempre apresentei aqui no Avistar, que eu contava das minhas viagens, e o pessoal, mas como é que você conseguiu fazer ele olhar para você? Troque a energia, bote a sua energia na energia da natureza, faça com que você se integre a ela e ela vai te responder. Não entra no mato para fazer foto de passarinho, de mau humor, chateado, tudo isso. Você pode até entrar para, como a gente diz lá em Alagoas, para desopilar, para esquecer do mundo, mas deixa na porta da mata e se integra, você sai outra pessoa. Então, o langeto é esse dinamismo, e ele está sempre à nossa frente, ele está sempre nos instigando, nos incitando a fazer coisa melhor. E vocês já se imaginaram numa roda gigante? Quem aqui já andou aí de roda gigante? Nem que quando a gente fosse pequenininho, a gente andou. Então, o lagedo é uma grande roda gigante. O que é que tem a ver? Já ouvi dizer que o lagedo é um parque de diversões. Ótimo. Realmente é. Mas, para nós, proprietários, nós somos, é uma roda gigante. Por quê? Porque a gente entra nela e precisa ir lá no alto para ver o horizonte, ver aquilo que a gente não vê, se deparar com todo o ambiente. Mas é preciso voltar para próximo da Terra e olhar os detalhes e cuidar e olhar nos olhos do passarinho. Então, a gente desce, desceu, olhou, entendeu o problema. Como eu faço para solucionar? Volta lá para a roda gigante com aquela bagagem que a gente experimentou. Descobre o caminho e volta para agir aqui embaixo. Então, o lagedo é isso, é essa roda gigante. E ele vem sempre nos cobrar. E esse dinamismo natural que se apresenta, ele se apresenta principalmente pelo meio ambiente em que o lagedo está inserido. Então, imagine o seguinte, isso aqui é a cidade de Boa Nova. tudo isso aqui é o parque e a área de refúgio. O que você está vendo de marcado de azul com leve hachura clara é o área de refúgio. Deixa eu voltar aqui. Com 15 mil hectares. E tudo que você está vendo hachurado de vermelho é a área do Parque Nacional de Boa Nova, a parte da Mata Atlântica, a parte da Caatinga e a parte da Mata de Cipó. E o lagedo está inserido aqui, dentro da área de refúgio, vizinho a uma das áreas do parque. Então, isso, essa naturalidade da localização dele é que traz toda essa diversidade que existe lá. E ele, dentro ainda desse dinamismo, aquilo que eu falei no início, ele nos apresenta, muita gente viu recentemente, eu fiz uns vídeos, vários vídeos de várias espécies nessa plantinha aí. O que eu recebi de mensagem me perguntando que fruta é essa, onde é que eu compro, onde é que eu adquiro, onde é que tem? Em Boa Nova. É uma planta natural que os bichinhos descobrem e que a gente descobre porque vai procurar eles e a gente vai e replanta e refaz muda e vamos buscando para satisfazer a eles. e no período de reprodução eles ficam bestas. Eles chegam de um jeito que você chega tão próximo deles que aí você bota assim a mão e ele vem no seu dedo. Mas também esse dinamismo ele também é muito modificado e melhorado pelas pessoas que visitam o Lagedo. Então, essa aqui é a experiência de uma oficina, a primeira oficina de fotografia que eu fiz no Lagedo foi agora em dezembro, foi a primeira experiência que deu muito certo, graças a Deus. Então, a vivência dessas pessoas, a vivência do olhar delas, são pessoas com uma bagagem de experiência incrível, que muitas vezes eu aprendo com elas à medida que eu estou ensinando. Também pelos observadores diários que vão com grupos lá. Então, aqui é o Gênesis com o grupo da Renata que nos visitaram. Nessa época estavam eles, a gente estava recebendo o Francisco Aydou com a esposa, estava o Wagner com a Suzana, chegaram eles, depois chegaram dois franceses, depois chegaram, isso tudo quase que nos mesmos dias. E foi uma festa que a gente fez lá. e também ele é modificado porque a gente recebe as escolas, porque a gente precisa ensinar elas a vivenciar essa natureza. Aí eu sento, eu explico a questão da energia solar, eu explico a elas a questão que nós temos banheiros aqui. Vocês estão no banheiro, vocês foram no banheiro, vocês deram descarga, vocês sabem para onde foi? você sabe o que aconteceu? Você sabe o que acontece na casa de vocês? Não? Pois então, sentem aqui que eu vou explicar. E eu explico a elas como é que funciona uma bacia de evapotranspiração, que não tem contaminação do solo, que aquela banana que cresce ali vai voltar para o passarinho. E eu cuido disso, eu faço esse trabalho com muito carinho. o cuidado onde pisar, onde não pisar, em sentir os cheiros, em sentir o sabor. Vocês sabiam que o lajedo tem sabor? Aí vocês pensam, de onde eu vou lamber uma pedra? Vou palitar os dentes com algum cacto desse? Claro que não. Mas vocês podem experimentar a fruta do cabeça de frade. Esse é o sabor do lajedo. É uma frutinha desse tamanhinho que o tico-tico ama. O periquito da caatinga, um dia desse eu cheguei lá e ele estava em pé, em cima do cacto, tirando as frutas e comendo. Tirando as frutas e comendo. Então, assim, esse é o sabor do lajedo. O lajedo tem cheiro. A maioria das flores que tem néctar não tem cheiro. Mas tem um alecrim natural lá, um alecrim selvagem que você passa a mão assim, você diz assim, poxa, já pensou isso dentro do meu travesseiro como não seria gostoso? Entendeu? Então, é isso. O lajedo são cinco sensações. Você toca, você come, você cheira, você vê, né? E você escuta aqueles pássaros cantando. Então, você tem que acender todos os seus cinco sentidos. Porque o lajedo quer que vocês sintam isso na pele, no cheiro, no olhar, no tato, na visão. E, claro, leve para casa através das fotografias. Mas o futuro sempre está batendo na nossa porta. E agora, em abril, bateram na nossa porta de novo. quem bateu na minha porta? Aí o Ibama bate na porta. Ah, porque o Rodrigo foi lá? Não. O Ibama bateu na nossa porta. Ah, será que ele vai estar indo para fiscalizar? Será que eu cometi algum erro aqui que ele venha me corrigir? Não, simplesmente bateu. Por quê? Porque ele descobriu que o lajedo era propício para desenvolvimento do Projeto Asas. O Projeto Asas é um projeto de soltura de animais silvestres. E o que é esse projeto de soltura? O que é que ele viu no lajedo que era apto para isso? Eles foram, passaram três dias rodando o lajedo, olhando, olharam as trilhas, olharam cada detalhe. Foi lá no final, lá nas divisas, E foi. Ele descobriu que a área era apta a ser utilizada para a soltura de animais silvestres, reabilitados e saudáveis, oriundos de apreensões, resgates e entregas espontâneas do poder público. Que o IBAMA, ele viu isso, mas colocou no papel. Recomendava a manutenção da vegetação nativa no lajedo dos beija-flores e o enriquecimento com espécies de flora nativa da região. Isso nos incentivou a fazer um maior reflorestamento ainda. Desde 2014, que nós fechamos a área para que não houvesse mais nenhum desmatamento na área, nem permitisse que gado, cavalo ou outros animais, exceto os silvestres, adentrassem a área, a vegetação, ela naturalmente, ela se repôs. Quando você entra no Google Earth, lá de 2010, de 2014, por aí, era uma. Hoje, ela já começa, você já começa a ver a vegetação crescendo e as árvores também. Então, o IBAMA reconheceu essa nossa iniciativa conservacionista e ressaltou a importância do lajedo dos beija-flores para a proteção da fauna silvestre brasileira. Não é só da Bahia. mas, para isso, precisa também de outras mãos. E ela percebeu que precisava enviar isso para o ICMBio, porque, como o lajedo era uma área prioritária para a conservação de fauna e recuperação de áreas degradadas para a formação de corredores ecológicos da vegetação típica da caatinga e mata de cipó, ela solicitou ao ICMBio que priorizasse o lajedo para as ações de prevenção e combate de incêndios florestais e educação ambiental. Ela também levou esse mesmo e-mail para o INEMA, que é o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de lá, para que não aprovasse só o meu CAR. Eu tenho o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, mas ele não estava aprovado, porque não é prioridade, porque não é área de desmatamento, essas coisas tudo, e vai ficando pelo canto. Então, não, você tem que aprovar logo isso. E não é só o do lajedo, não, mas de todos os imóveis do entorno, incluindo a aprovação de reserva legal e áreas de proteção de preservação permanente, para garantir a conservação dessas áreas. Ela também levantou a bola para a Prefeitura. A Prefeitura sempre nos ajudou, graças a Deus. O prefeito sempre nos deu apoio naquilo que a gente precisava. Mas é uma área privada. E, às vezes, até a Prefeitura podia dizer, não, pode ser que esse prefeito ajude, pode ser que o outro não ajude. Mas, agora, ela jogou energia para a Prefeitura e disse o seguinte, que o empreendimento de observação de fauna silvestre desenvolvido lá no Lagedo, em parceria com o IBAMA, para fins de garantir a proteção da vegetação nativa local e colocasse também a disposição para a utilização para a educação ambiental nas escolas também. E isso, tudo, ganha uma força maior quando a gente vê essas pessoas tudo numa foto só. Então, aqui eu tenho... Mas essa parceria não é só de pessoas, porque ela traz energia também para as palavras. palavras que já estavam no nosso vocabulário, mas que a gente precisa demonstrar que elas, agora, não têm só força, mas elas têm poder. É o poder da proteção, da conservação, do reflorestamento e da educação ambiental. Então, a partir de agora, a partir dessa nova energia que a gente fazia por conta própria, agora eu posso buscar parceiros para fazer isso. Dizer assim, olha, eu estou aqui e eu quero a sua ajuda e o Lagedo está disposto a isso. E nós somos isso. Por favor. Esse é o meu vídeo de despedida. Não sei quanto tempo eu levei, não sei se eu usei o tempo todo. Tem som? Quando você já tiver incorporado todo o som do Lagedo, que você já percebeu os espaços e percebeu as cores em que você está inserido, toque. Toque uma bromélia e sinta que ela é uma das poucas que não tem espina. toque nas outras, mas cuidado que você pode se furar também. Sinta as cores muito próximas de você. Sinta a textura da pedra, o líquen que forma sobre ela, seja no tom dourado, seja no tom branco, no verde, ele meio casquento. Sinta a natureza na sua mão. Perceba que você faz parte dela. Ela pode ser mínima, mas imagine você também em tudo isso. Você também é pequeno, mas você também é grande. E essa grandeza faz com que você cuide disso daqui. Não importa que ele seja pequeno, mas você faz parte disso daqui. gente, eu estou disponível para vocês. Quem quiser fazer agendamento, entre em contato lá através do Lagedo ou do Sterramíris Fotógrafo, manda uma mensagem pelo próprio Instagram. Eu vou solicitar o contato via WhatsApp de vocês e vou passar todas as informações. Alguém aqui quer falar mais alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Pessoal, nós pedimos que vocês esperem só um minutinho porque nós vamos aproveitar esse momento dessa maravilhosa apresentação aqui da Sterramíris que realmente nos emociona quando a gente percebe a forma como ela trata esse Lagedo, a forma como ela demonstra todo esse carinho pela natureza, não tem como a gente não se emocionar e nós achamos que esse é o melhor momento de também contar a vocês que a Sterrami parte do Fórum Nacional de Turismo de Observação de Vida Silvestre. Todos que estiveram conosco ontem já sabem que nós ontem criamos o Fórum, lançamos então o Fórum Nacional de Turismo de Observação de Vida Silvestre com o objetivo realmente de fortalecer todas essas parcerias que agora a Ster também falou sobre a importância dessas parcerias e nós precisamos ampliar essas parcerias no Brasil inteiro para tornar o nosso turismo de observação de vida silvestre, a nossa observação de aves bem mais fortalecida no nosso país e com o reconhecimento que merece essa observação de aves e essa observação de vida silvestre. Então, nós aproveitamos e vamos ter a assinatura aqui da Ster, fazendo parte do Fórum que nós temos muito prazer de tê-la conosco nessa parceria. E a gente aproveita para falar que estamos aqui com o Moroni, que é do Mato Grosso do Sul, também participa dessa comissão nacional, o Edu Franco, que estava há pouco conosco e está lá nos destinos silvestres, e a Suzy Camargo, que não tem tamanho essa mulher aí, o que ela faz, que a gente está vendo aí de organização, maravilhoso, depois desses três anos sem esse evento presencial, é culpa dela lá. Qualquer coisa maravilhosa que está acontecendo aqui, é a Suzy que está conosco organizando tudo isso. E eu também, que sou do Rio Grande do Sul, que faço parte dessa comissão nacional. É uma comissão formada com representantes do poder público e do poder privado, com várias representações do poder privado, tanto de pousadas, quanto de agências, quanto guias, e de representações de instituições, de governo, porque nós precisamos estar lado a lado discutindo essa questão do turismo de observação de vida silvestre e observação de aves. Nós precisamos ter representação para conseguir mostrar o nosso Brasil da forma como ele precisa ser mostrado, valorizando essa grandeza de coisas que a gente vê aqui. Nós já vimos ontem, que a gente está vendo hoje, que a gente ainda vai continuar vendo amanhã, de tanta diversidade, de tanta coisa boa acontecendo nesse nosso país e que a gente tem que extrapolar, a gente tem que mostrar muito mais da maneira mais correta possível. Por isso a criação do fórum, para que a gente tenha as pessoas discutindo de que forma vamos fazer os caminhamentos de comercialização e divulgação do nosso país. E o Lagedo só acontece porque a gente já rodou muito esse Brasil, que sabe das dificuldades, mas sabe também onde buscar as parcerias e onde buscar as melhorias. Muito obrigada, gente. Onde é?